Oi pessoal, bem-vindos ao Ateliê. Hoje nós vamos fazer um projeto de caixinha de MDF. Eu aqui já comecei a pintar, eu tô dando a primeira de mão com tinta PVA branca, pra depois a gente seguir lixando. Isso daqui a gente vai fazer um porta esmalte, e você vai ver como vai ficar bem bonitinho. É apenas uma caixinha, uma bandeja, mas a gente vai transformar isso, vai ficar uma coisa bem legal. Pronto, aqui eu já terminei de passar a primeira de mão na caixa toda, já dei uma de mão de tinta PVA branca, e vamos passar uma lixa 220 agora, só pra sair as rebarbinhas, e já vamos começar já a dar a segunda de mão, tá? Música Agora nós vamos começar a fazer uns enfeites, umas florzinhas, pra colocarmos na nossa caixinha. Eu tô separando uns filtros de papel, de café usado, já limpo, e eu vou pintar de cor de rosa. Eu dou uma borrifada de água, porque esse tipo de papel é muito duro, ele é ótimo pra trabalhar. E eu vou começar a pintar tudo de rosa, dos dois lados, frente e verso, e depois a gente vai recortar tudo. Música Música Agora nós vamos dar umas batidinhas de rosa, e depois um pouquinho de verde. Primeiro eu vou dar uma molhadinha na caixa, e vou passando bem de pouquinho esse rosa em cima do branco, só pra dar uma manchada. Pego um pano úmido e dou umas batidinhas, porque a intenção é ficar manchadinho de rosa, e não pintado de rosa, porque o fundo é branco. E depois que eu fizer de todos os lados, por dentro, também dou uma borrifada da água, e faço. Pra ficar bem molhadinho, pra depois eu tirar um pouco do excesso com o pano. E depois que eu fizer de todos os lados, e por dentro, e tiver seco, aí eu vou fazer o mesmo processo com a cor verde. Música 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 Aqui nós vamos bater estêncil, e com um marrom, num pincel, mas muito pouco. Você tira todo o excesso, porque a intenção aqui é só uma sombra, vai ficar sombreado, nós vamos fazer de rosas, pra combinar com o papel que a gente vai usar no fundo. Música 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 Agora aqueles papéis de filtro de café, que nós pintamos de rosa, frente e verso, já secou, já secou, já secou, e nós vamos pegar o furador e vamos fazer várias florzinhas de vários tamanhos, pra podermos enfeitar, mais à frente vocês vão entender a nossa caixa. Música Depois que a gente cortou tudo com o furador, todos os tamanhos, eu vou pegar um lápis, um boleador, qualquer coisa, e vamos dobrando na pontinha de cada florzinha, pra elas ficarem com volume. E depois vamos colocando um, uma em cima da outra, do tamanho maior para o menor, e vamos colando com cola. Música Música Esse é o papel que nós vamos usar no fundo da nossa caixinha, a gente não vai pintá-la no fundo. Nós vamos usar esse papel, que como vocês viram é rosa e verde, aqui eu tô medindo, que eu já medi a caixa, e depois vamos colar com uma cola branca boa, daquela do rótulo azul. Música 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 No fundo da caixa, a gente vai passar um betún na cor chocolate, ou marrom, o que vocês tiverem, que é fácil de trabalhar, e pra ele ficar bem bonito, e depois a gente nem precisa passar verniz embaixo. Música Aqui nós já vamos passar o verniz. Eu passei o acrílico brilhante, mas vocês podem passar o fosco também, e eu dei duas de mãos. Vou passar toda na lateral interna e externa. Música 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 Aqui nós já vamos começar a enfeitar nossa caixinha, pegar todas as nossas florzinhas, colocar elas, colocar a disposição de cada florzinha, rendas, e tudo o que vocês quiserem enfeitar na lateral externa. E a gente vai colar com cola quente, e vamos colocar também um miolinho em cada florzinha de meia pérola. E também fitinhas, lacinhos, rendas. Música 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 Aqui a nossa caixinha pronta, com os nossos esmaltes tudo organizado, e eu fiz também um conjuntinho, uma outra caixinha para colocar pincéis. Espero que tenham gostado, até a próxima! Música